Olá, eu me chamo William Aso, hoje eu estou aqui em nome da Riberbal Balões Pic Pic para mostrar para vocês como fazer uma libélula. Para isso nós vamos usar, nós vamos pegar um 260 rosa e um azul. Vamos inflar o rosa e também o balão azul. Primeiro nós vamos fazer uma dobra de mais ou menos dois dedos, na sequência um biliscão. Uma bolha de três dedos, seguido de uma dobra de laço. Vamos pegar o balão rosa, dois balões de cinco polegadas, inflado a três polegadas e amarrá-lo um no outro e automaticamente passaremos pelo dentro do balão rosa. Mais uma bolha de dois dedos, na sequência um aço. Novamente vamos passar o balão rosa por dentro do balão azul, onde nós já temos o corpo da Libera. Outra bolha, outro laço. Vamos pegar o nosso balão vermelho, inflá-lo no total e amarrá-lo. Dobramos ao meio. Vamos fazer uma leve torção no meio, juntar as duas torções fazendo o número oito. Vamos pegar a nossa libélula, onde nós teremos a primeira aço. Para dar sequência ao nosso corpo, nós vamos emendar um outro balão, fazendo uma torção de duas bolhas e amarrá-lo no próximo. Continuando o nosso trabalho. Outro laço. Outro laço. Outro laço. Outro laço. Outro laço. Outro laço. Vamos tirar nosso excesso. E assim está pronta a nossa libélula. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL